Asperta aí, agora sim mano Fala cara lá em cima Aonde? Sentido 60 mano Ah achei, calma aí Pô, aquele cara ali tava sem gelo nenhum né Sentido 60, tá vendo ninguém Eu peguei gelo mesmo 150, 150 Ah, dá pra pegar por aí no caso Não sei Matei O cara tacou maior fogueirão no chão Galera, vambora pra safe Vambora pegar uma posição boa lá Tem um drop ali, dá pra descartar Não Do drop não tá safe não Vai vir cara de clock né mano Vai Aquela guarita ali seria da hora ficar ali Vai vir cara de... Ali não tem mais guarita não Agora é tudo luz aberta Vamos pegar um... Vamos pegar aquela torre ali, será? Vamos pegar a torre aí ó Vambora Eita Olha o cara dando tiro aí ó Subi, 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 subi O cara atrás do gelo ali hein rapaziada Toma cuidado Aí vai Aí vai mata, mata Ó Vou quebrar o gelo hein Vai vai Tá chegando mais perto aqui Derrubei, derrubei um Caraca eu tomei uma aqui E fiquei vendo estrelas Do lado Chupa mais aí hein Chupa mais aí Chupa mais aí Chupa mais Chupa mais, chupa mais Calma, calma, calma Calma Tu mei ta raqueta agora O cara ta de a tabra em o... É então Isso mesmo Dai, dai kit man, dai kit Dai kit Matei outro Toma aqui Porra, tô derrubando o cara ali Pô, galera A Suiza tá indo aí Tá meado esse aqui Tá meado esse aqui Vou finalizar aqui Vou finalizar Nossa, cair, cair, cair Não, cair não, cara Já era, já era, já era O cara atrás aqui, ó Aí, ó, um contra um aí Mas o cara aí, mano Tem gente me ligando Putz grilo Ai, 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 ai Pô, achei que... Vamos lá, pô Tem gente me ligando Caralho, tem gente me ligando Tem gente me ligando Caralho, tá aí Dá uma raiva, mané Pô, tem gente me ligando Tá doido, rapaz Tentação Calma, calma, calma Eu pensei que cê ia dar boiado, não Eu pensei que cê ia morrer Por que ela tava te ligando E ligando Tandando pro telefone Obrigado.